Olá pessoal de casa, da escola e do Youtube Aqui é que eu falo Caralão 2017 e desta vez Estamos aqui para mais um vídeo Com uma nova pessoa que nunca apareceu no canal Nenhuma vez, nunca ninguém falou O meu nome é Di Dias, você está no canal do Carban e vamos jogar um Fall Guys Às vezes as pessoas não te conseguem ouvir Por exemplo, ao Gabriel não te conseguem ouvir Então, não sei, mas pronto O nome dele é Diego No nickname é Cyclo Dias Mas pronto Para jogar mais um bocadinho Fall Guys Eu ontem estava para postar um vídeo da BW e tudo que queimou Mas tipo, eu fiquei com tanta reis Que tipo Sabes o botão para desviar, o R2 Então tipo, eu estava a clicar e estava a aparecer sempre Too late, too fast E eu ficava com reis Tipo, já nem podia postar o vídeo Mas sabes que eu não ouvi-te agora O botão para desviar, mas já não ouvi É qual? Tipo, eu já não já ouvi tão tempo Mas acho que não é Não é levedores Então Então eu vou ser configurado Sim Mas como é que os gajos ficam tanto tempo no chão? Isso não faz sentido Os gajos ficam um boete de tempo deitados Mas não falo queis agora Eu dei tanto o reis Porque eu tive que tentar mais um irmão Sim Ei mamãe, eu tenho um irmão Eu tenho aqui um irmão meu Aqui ó Da mesma skin Mas é teu primo então Pronto é teu primo Da mesma atrás de ti Te vês primo do Gabriel também né Parte de pai Ah ok Não 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 Iá Para lá vira Agora sim para frente Iá Tipo bué meu Tipo bué tipo Foi uma encomenda pela Amazon Foi uma encomenda pela Amazon Nem sei o que eu estou a dizer mas pronto Let's go Conseguiste? Conseguiste? Eu consegui? Eu não Queres que eu quite? Ok ok O gás puxou-te né Mas não vais pelo meio Vai sempre pelo lado Tipo vai sempre pelo lado Estavas a dizer pelo meio não houve uma parte Estavas a dizer pelo meio Tipo pelo lado é muito melhor Juro juro não sei porquê mas é melhor Tipo porque assim tu não escorregas tanto E aquelas coisas Aquelas cenas que te... Aquelas boias que estão lá Aquilo não está certo lá Então é muito melhor Não Vários 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 Os meus vídeos tipo Tipo Sim 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 Não é Não é? Não é? Os meus vídeos... Ok Tipo há vídeos meus que demoraram uma hora meu Tipo juro este vídeo não vai demorar um... Não 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 mas tipo Vídeos meus que demoraram uma hora Não é de Fall Guys mas tipo de qualquer outro jogo Que demoraram uma hora Mas este aqui vai ter por ser Vai 30 minutos uma coisa assim Então Deixa-me aqui recapitular então O teu pai Sim É irmão Do pai do Gabriel Ah ok Também serve Acho que serve O que é que ele está a fazer? Fall down Ya? Eu fui pela mãe A sério? Ai é meu... Fogo E não conseguiu Pois não Mas eu... Mas ele foi qualificado Pelo menos eu vi um macaco a ser qualificado Ou... Ou ele não foi Esse macaco é um macaco chamado... Ah... 777 Ele não conseguiu pois não Ou não... Não... Tem três macacos Eu consegui Já sei de qual é que estávamos a falar Ah porque são os três iguais E ai... E ai... Bora lá... E ai... E ai... E ai... O gajo puxou-te para trás... E ai... E ai... E ai... E ai... E ai... Tem uma calda mano Meu... Será que se eu for aqui para baixo eles veem? E ai... Será que se eu for aqui para baixo eles veem? E ai... E ai... Eles veem... Eles veem... Vem... 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 Só queria testar se vocês não conseguiam ver... Meu... Estou a agarrar meu... Cheguei lá... Eu cheguei lá a agarrar meu... Ok... Eu duvido que seias qualificado mas... Que... Que... Meu... Próprio... Playface que te empurrou né? Oh... Oh... Ai é meu não... Pelicanos é... O quê? Oh mano! Os do computador conseguem apanhar bem mais longe? E eu estou bem perto deles e não lhes apanho meu... O que é isso? Olha isto! Que susto pomo! Não sei o que é isso! Não queria que esse pombo pude esse diabo! Só segura que se despreteves a cauda! Já acabou! Dois... Um! Eu consegui! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Não consegui o lado do macaco que não tinha cauda! Ok, todos os macacos foram eliminados! Mas não estão morrendo a duvidos! Eu... onde é que ele... Pois está! Eu vou vingar-te! Eu vou vingar-te! Eu vou vingar-te! Ai! Ah, mas não! Sim, mas só que eu não... Foi a primeira vez que eu ganhei nisso! Eu duvido que consigo outra vez! Eu duvido que consigo outra vez! Eu duvido que consigo outra vez! Não, pensa positivo! Tu consegue! Ai azul! Ainda por cima azul! Ok, bora lá, bora lá! Já começa mal! Ok, bora! Vamos lá! Meu! Nós estamos... Nós estamos bem mal! Vai meu! Está tudo aqui porquê? Meu! Para de tirar a bola para aqui! Isso! Tire a bola para o outro lado! Não! Não! Gol! Já! Eu vou perder neste... Eu perco sempre neste... Neste coisa, meu! Meu! Eu também, porra! Eu também, porra! Meu! Como é que um gajo passa no meio de dois? Como é que um gajo passa no meio de dois? Mano, eu estou a empurrar! Eu não sei o que é para! Estou a empurrar para aqui, meu! Não vejo que tens de ajudar na defesa! E não vejo o resto ficar muito tarde! Ou pelo menos marcar um gol! Não é? Vai meu! Tirem a bola daqui! Tirem a bola daqui! Tirem a bola daqui! Oh meu! Vocês são burros! Vamos! Eu consigo! Eu consigo! Eu consigo! Mais uma bola! Mais uma bola! Mais um! Caralho! Tirem a bola daqui, meu! Tirem! Olha! Olhem isto! Estão as duas bolas... Não, mas onde estavam aqui as duas bolas, meu? Não, esta equipa não sabe atacar, ou o quê? Ah, eu também te dei muito risco, andando a boca. Ah, meu. Ah, meu. Agora, quando eu saio, toda a gente vai... Ah, meu. Meu, meu. Eu sou a única que sabe defender, ou o quê? Qual que é o fim, se não estiver associada? O que temos de marcar, Zé? Nós perdemos. Já, já quitei, já quitei. Já, já quitei. Já, já estou no lobby. É que nem valia ficar a ver, mas já sabe qual seria o resultado. Faltava três reuniões. Eu não sei que eles gostam de ouvir as miniaturas nem consigo. Olha, meu, eu vou te... ...por assim. Iaah. Eu vou por um moxilo de batata. Batata é bom. Batata é muito bom. Batata é bom. Meu sexo mais bom, eu vou ser o teu inimigo. Ah, é? Uhum. Estás com a pessoa? Uhum. Olha, já vengo. Eu sou a casa de boa. Não te preocupe. Procai, bora. Sou o teu inimigo. Sou o teu inimigo. Uuuu. Estás com a pessoa? Uuuu. Uuuu. Iaah. Meu, olha. Olha. Eu... 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 Se eu te preocupaste com o que acabou de acontecer, eu... Pôs um corte no vídeo. Não, malta. Não aconteceu nada de mal. Eu só fui à casa de banho, ok? E se não houver corte no vídeo é porque... Eu tive preguiça de pôr. Ah, olha. Olha, miss. Ah, tá bom. Eu por acaso... Por acaso eu sei que eu estava a namorar com uma gaja. E eu... Eu fiquei bué feliz. Mas depois quando eu acordei é que eu... Um braíter já fiquei assim. Ah, composta. Ah... Tipo um adulto. Ah... Nem os meus pais vêm. Portanto, adultos. Se for um pedófilo, ok. Não... Ok. Se calhar... Se calhar vêm. Ah... O meu irmão às vezes vê. E por acaso eu recebi um comentário. Nem sei se é um pedófilo, se é um bote. Ou se é uma gaja a sério. Porque tipo, mandou... Tipo... Que era... Uma... Que era uma foto de perfil de uma gaja. E tipo... E ela mandou um comentário assim no meu vídeo. Ai, guys. Seus bem memórias de... De... Porque eu e o Gabriel estávamos... Tipo... O Gabriel mandou um comentário no vídeo. Ou respondi-lhe. Uma coisa assim. E depois ela chegou lá e disse... Ai, guys. E todos tipo... Com memos de coração e isso. Meu. E eu fiquei logo assim. Ou é um bote. Ou está a gozar. Ou é um pedófilo. É uma dessas, meu. Ui. Yeah. Estava mesmo atrás de ti. Pois o pão burro nunca falha. Bye bye, bro. Também acho. Também acho. Nem a mim. Nem ao Gabriel nos viu. E está a dizer... Ai, guys. Então eu vou ver. E nem tenho nenhum vídeo no canal dela. Ou dele. Sei lá. Não é? É por isso que eu... Eu até já mandei-lhe... Depois eu respondi-lhe a dizer tipo assim. Tipo... E o ára pedófilo... Não. Tipo... Eu pesquisei como é que se escreve... Pedófilo... Não. Não. Eu não escrevi assim. Eu juro. Eu juro que eu não fiz assim. Eu juro que eu não escrevi assim. Eu ia escrever... Eu juro que eu não escrevi assim, meu. Eu juro. Podes ir ao vídeo, meu. Era um... Não. Eu juro. Eu juro que eu não fiz assim. Eu juro que eu não fiz assim. Ok? Podes ir ao vídeo. Podes ir ao vídeo do meu canal. Ok? Eu enganei-me. Ok? Ok? Eu ia escrever assim. You are a sex offender. Que é uma coisa que pedófilo. Mas eu pensei aí que era demasiado difícil de escrever isso, né? Então... Pedophile. Eu acho que é assim que escreve. Então eu escrevi assim. Ok. Eu fui ver ao Google Tradutor como é que escreve pedófilo em inglês. Ok? Vamos ver. Também que é que eu preciso de escrever... Não. Ok. Vamos continuar. E depois ela não me respondeu. Ou eu. Então... Estou à espera que... Esse pedófilo... Ah, eu vou para aqui. Mas responde. Ah, meu. Já estava bem o meu jeito. Ai. Eu não vou conseguir. Consegui. What? O que? Ali é tipo de exagerar. Como aqueles gajos de momentos épicos. que fazem tipo assim. What? 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 Mas não. Eu... Ok. 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 Ai. Não. Não, mano. Isto não aconteceu. Isto não aconteceu, Zé. E não. Já reparaste que faltam 29 pessoas só. Não. Não. Ok. Não. Ok. Não vamos perder. Queres quitar? Olha só, eu acho que esta skin não deu muita sorte, acho que vou voltar a ser o chocolate. Vamos lá. Tirex e pombo, eu ia dizer tipo porque uma vez que tu foste com hambúrguer e pombo, então era x pombo, era x pombo. Estou a procurar demais, acho que tu também estás a procurar demais trocadilhas. Dino ao pombo. Dino ao pombo. Pronto. Pão dino. Pão dino. É verdade, eu ainda esqueci muito em escolete. O que? Ah pois é, então é x pombo. Não dá meu, não dá. Não, mas o que é que nós somos a fazer? O meu é tipo um escolete, os ossos são verdes. Os ossos são verdes, a cara é amarela. Ah, mas nesta aqui eu posso pôr. Eu também. E este daqui dá para fazer jogadas para o play, tá ligado meu irmão? Jogadas para o play. Não, não, eu vou fazer speedrun. Tipo, não podemos morrer nenhuma vez. Se perdemos, se caírem uma vez. É bonito ser tipo um escolete branco. E preto. Speedrun, vá lá meu. Não posso fazer, não posso fazer porque... Ah meu, as pessoas não... Ok, ainda não parei de correr, ainda não parei de correr. Agora é assim, agora é assim. Oh my god, meu. Meu Deus, o tubo é bom meu. Calma-se. Quem não gosta, dê dislike. Para todas as inimigas, longa vida. Ok meu, é agora. Eu estou fazendo ganda speedrun. Ai, cai, morri. Já perdi, já perdi o speedrun, mas estou bem bem. Mas estou bem bem. Bora, 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 bora. Já perdi ainda. Já perdi. Já perdi porque eu perdi. Porque foi pelo Maimel. Eu tentei arriscar. Uh, uh... 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 Speedrun. O que é isto? Já. Mas eu vi... Já. Mas eu fui para FB na speedrun. Mas eu fui para FB na speedrun. E tu também. Uh... Uhuuu! Cyclo de guia... Tanto a ver... Ih, mano! Vais perder. Vais perder. Vais perder muito, mano. É que não dá mesmo. Não dá. Eu vi tanta gente a passar. Logo vi que não ia dar. É um soco tão forte na coirinha. Ai, meu. Mas eu vou te vingar, meu. Deveu ver se tem aqui algum pão burro para... Sei lá... Para lhe abusar sexualmente. Não diga senão... Ai, meu. Que lixo. What, meu? O que é que estás a fazer? Não diga senão. Não diga senão. Não diga senão. Não diga senão. Eu acho que é o do meio. Eu acho que é o do meio. Já sabia. Sabia. Mas eu sou grana pro player. Pro play. É ser pro play. Em vitórias tu ganhas. De boaças, cara. De boaças. Não diga senão. Eu tenho zero. Eu tenho zero. Eu sou tipo... Homem-Aranha. Estás a ver? Eu sou melhor de todos. Eu sou melhor de todos. Estás a ver? Não, não, não. Em termos de tipo... Matar leões com... Com uma perna de pau. Leões. Sei. Sei. É o que eu tenho. Tipo... E é gigantesco. Mano, estás a ver? Tipo... Os leões ficam como esse. Então... Ai, ai! Não! 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 Nunca sabia que eu ia perder! Eu já sabia que ia perder nesta. Eu sei. Vou fazer branco. Eu quero fazer muito um branco. Branco, branco, branco. O que? Isso é muito longo. Ninguém vê um vídeo de uma hora, mano. Mano, eu escolhi muito bem. What the fuck? Mano, do céu. O que é que estás a dizer? Estou muito louco. Estou a fazer algum vídeo. Também acho. É a primeira vez que aparecem em algum vídeo? Não. Ok. Tens algum canal? Sim, trilhões. Ok. Eu sou uma galinha e uma arara. Acho que isto é uma arara, não é? Não sei lá se é uma arara ou não. Para mim é tudo a mesma coisa. Mano, é tipo... Eu sei que é estranho, mas quando era mais uma privilegição. Mas as mãos escolhi dois e eu disse também, ok? Eu não sabia o que era. Ai eu não. Não. E tu fostes para lá e fizeste, não é? E gostaste? Gostaste? Ah, adoraste, amaste. Queres fazer mais? Estou pesado. Estou pesado. Estou pesado. Estou pesado. Estou pesado. Estou pesado. Ai meu. Daqueles três, acho que é o que eu menos gosto. Tirei os fones. Não estou a ouvir nada. Não estou a ouvir nada. Eu vou até ouvir. Ok, ok. Estou brincando. Eu sei. Eu leio mentes. É isso que eu sei. Eu leio mentes. Eu leio mentes. Não. O que? Eu leio mentes. Exatamente. Eu sou bruxo. Eu sou feitecero. Eu sou feitecero. Eu sou bongo. Eu sou um bongo. Eu sou um bumbo feiticeiro Feiticeiro Eu sou um bumbo feiticeiro Sou bruxa Olha aqui, jogada pro play, cara Jogada pro play, cara Olha, me pariu, cara Olha, me pariu, você ainda parou pra dançar Olha isso, cara Olha isso, olha a jogada pro play do cara, mano Ah, muito bom Como é que isso? What? Não, não! Já, sou eu, já me qualifiquei Meu, como é que se faz x1 no follow guys? Ai, eu te mando quase cair De certeza que daqui a alguns dias Jumbo com a arena de criatividade What? Fortnite, meu, estás a... Eu sei que estás mal de vir Oh, empresa de follow guys Eita Eita Vamos Vamos dar o retoque de toda a gente Ok, meu... Tudo bem nos jogos de equipa Eita 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 Ai, meu, deixa eu... Ai, meu, não estou a sentir a minha pila Puto Ah, não, ela está aqui Ha Não, era só porque estava aqui alguém com a boca nela Uma... Uma menina Não faz... Pode sair, pode sair Já pode sair Ai, meu Deus Eu não preciso Era só para me concentrar, é a primeira vez que jogas neste Este aqui é bem difícil Ai! 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 Olhos atilhamento de 30cm de pau! Ai! To a gozar, não perdi. Hahaha! Mãe, larga-me! Jus! Jus! Mano! Eu não estas vivo, não estas? Claro que tu! Eu sei que tu já estas no... Não, eu estou aqui! Ai! 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 Ai, ai, meu Deus, meu Deus Ai, perdeste Matumbo Que anda a matumbo mesmo, né? Dei-me matumbo Dei-me matumbo, né? Dei-me matumbo, né? Ui, qualifiquei Não, meu, eu tive qualificado o tempo todo Eu sou andorinha Mentira, estou-te a ver? Eu sou andorinha, meu Ou sei lá, nem é andorinha É mentira, é mentira Ninguém, ninguém do canal do Ron É matumbo, eu sou assim Já, meu, só os gajos do Salgado É que sou matumbo São feticheiros São feticheiros Eles são feticheiros, meu Não, meu Distanciamento social, por favor Chupa, chupa, não trinques Chupa, chupa, não trinques Eu estou a imitar um vídeo do Rico Fazer, ok? É um gordinho agafoso É um gordinho agafoso Só uma, sei lá Yaaah 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 Eu vou jogar com ele Eu vou jogar com ele para a semana E tu não Eu vou jogar com ele E tu não Nananananana Ai Estás, não perdeste nada Eu, eu namoro com o gordinho gostoso E tu não Ai, chupa, chupa, não trinques Chupa, chupa Estás vivo Perdeste? Chupa, chupa Ai 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 Chupa, chupa, não trinques Chupa Ai 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 Eu perdi Tudo isto Estás me a ver Eu estava quase Eu estava quase Eu estava quase Chupa, chupa, não trinques Chupa, chupa Não Eu consegui primeiro Tu morrestes primeiro Não, não Não, não Eu ganhei Eu Eu ganhei Eu ganhei Mas eu pelo menos tenho quatro coroas Ah Eu pelo menos tenho duas jogadas para o Playz na conta Ah, pois é destruído mano, destruído Ai É o bambu, meu Bambu Sabe o quê? Sabe o quê? Sabe o quê? Uhum Sabe o quê? Boa 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 Ai É o meu comando de partiu, meu É o meu único comando, meu É o meu único comando, meu O meu comando Ai Diego Consegues me ouvir, meu? Diego Ai Não Meu O meu comando de partiu, Zé Eu E É o meu comando Ai Ai Diego Que isso? Ai Meu Diego Ah, ok, estou conseguindo ouvir Mas o meu comando caiu o meu no chão E onde é aqueles comandos da Mayuya que faz brusas? Para ter a luz Ok 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 Porque eu sou o próprio player Ta Ai Tá Vem Blackfast! Blackfast! Eu vou conseguir! Blackfast! Blackfast! Consegui! Consegui! A Playz! Para o Playz! É só para o Playz! E fez de sorte que eu caí. Ah! Mas é verdade! Não tens de admitir que eu sou um Blackfast! Sim, mas eu sou um Blackfast! Não, não, eu sou... É assim... We're gonna take her Blackfast! Breakfast! É breakfast, mas ou diz Blackfast! I like the pool! Mas isso era uma música, meu! Isso era uma música! Mas por mais eu tenho que terminar um vídeo, né? Vlog! Hum! Teu vídeo é para mim, mas deixa eu te amar! Não, não dá, meu! O meu vídeo está só de um jogo! E aqui não é livestream-te, meu! Que topam qualquer coisa! Nos vídeos que tipo, topam Blackfast! Eu perdi! Queres terminar o vídeo? Ai, meu! Que música podre! Vou terminar o vídeo! Eu vou terminar o vídeo! Eu vou terminar o vídeo! Eu amo! Não, não, não! Não, não!